Foi divulgado hoje o primeiro trailer de A Série Divergente, Convergente, filme dirigido por Robert Schwenk. Após os acontecimentos de Insurgente, Triss e Quatro avançam para além do muro que isola a cidade de Chicago. Esse é o momento de descobrir a realidade que se esconde por trás da gigantesca parede. Baseado no best-seller de Veronica Rove e com Shailene Woodley no elenco, a série Divergente, Convergente, chega aos cinemas em março do ano que vem. A Série Divergente